Olá, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro ambiental, estou finalizando também o técnico em segurança do trabalho e através do técnico eu conheci a AET, porque primeiro a gente teve uma disciplina específica e eu tive esse primeiro contato. Fiz meu primeiro projeto de AET na padaria vizinha aqui do lado para entregar como trabalho e eu comecei a me interessar. Por sinal, eu acabei encontrando depois um workshop que era o da Débora, sobre análise ergonômica do trabalho. E eu me interessei e resolvi participar. E conhecendo a Débora, ela explicando a situação da AET, de todo esse documento que se faz nas empresas, eu comecei a me interessar especificamente sobre isso. Inclusive sobre como você achar o seu nicho no mercado para você se destacar, para você não ficar sendo aquele profissional geral e que talvez, se você fosse mais específico, você tivesse uma qualidade um pouco maior naquilo que você faz, até um domínio. Então eu resolvi fazer e nesse mesmo período eu achei um outro workshop de higiene ocupacional e resolvi participar também. Só que no final dos dois, os dois apresentaram um curso para se fazer. Só que eu não tinha o limite disponível no cartão para fazer os dois. Então o que eu vou fazer da minha vida? Então eu tinha que decidir. E comparando os dois, sobre o que eu achava que seria melhor para mim, eu acabei escolhendo o da Débora e eu tenho certeza que foi uma decisão mais... uma das mais acertadas que eu já tive na minha vida profissional. porque conhecendo o curso, conhecendo a Débora mesmo, eu já vi que ela tem um potencial, uma capacidade, um conhecimento extremamente muito bom. E que vendo assim em outros cursos, eu acho que falta muito isso. Eu acho que a Débora, como ela contou no workshop dela que ela quase desistiu da vida da ET de seguir isso, eu acho que todo mundo iria perder muito. Sem precedentes, se ela tivesse acabado seguindo conseguindo passar no concurso que ela tinha na época. Mas, como as coisas acho que não acontecem por acaso, ainda bem que ela veio para a ET, porque eu sei que ela contribui muito. Principalmente na parte do Mindset, quando ela começou ali no curso. Dizendo que, para você que quer começar, não ficar assim, travado. Conhecer e estudar, que isso é indispensável, mas que você não sabe tudo, você vai aprendendo aos poucos. Eu não atuei como engenheiro ambiental ainda, não atuei como técnico também de segurança do trabalho, até porque eu estou finalizando o curso. Mas eu acho, eu tenho certeza, que eu quero trabalhar com a ET. Eu quero, além de trabalhar, ser o meu próprio orientador, o meu próprio, eu ser o próprio profissional liberal que vai fazer esse serviço para as empresas. Então, eu quero empreender, quero fazer esse serviço de forma individual. e eu sinto, com o curso da Débora, da ET que eu estou finalizando, o método MDD, eu sinto que, para mim, além da qualidade que ele já tem, vai ser um... eu estou naquele momento de atravessar uma fronteira. Eu sinto que, depois disso, quando eu começar a dominar, começar a atuar mesmo, eu vou ser uma outra pessoa. Eu sinto até, tipo, esse frio na barriga, porque eu sinto que a mudança está chegando e ela está muito perto. E eu tenho certeza que, com essa mentoria, estaria muito mais próximo de algo que já está muito próximo. Então, eu só tenho que agradecer a Débora. ela vai ser fundamental e ela não vai sair da minha vida de jeito nenhum depois de eu ter feito esse curso da ET. Muito obrigado!